E... Não vai quebrar a caixa não, né? Pessoal, sejam todos muito, mas muito bem-vindos mesmo. Como o Melri falou, é o quarto ano já de projeto. E durante esse tempo, a gente pode garantir que foram beneficiadas de forma direta mais de 300 crianças e adolescentes. E eu tenho certeza que cada uma dessas crianças que fizeram parte e que fazem parte do projeto, eu tenho certeza que um pouquinho na sua vida tem mudado. A gente tem trabalhado muito para manter o projeto, para dar continuidade a esse projeto. E cada dia, cada ano, tem sido mais desafiador. Não é fácil manter uma estrutura, um atendimento que a gente tem. A gente beneficia hoje, nessa edição, do projeto 80 crianças. E tem um custo, um custo muito alto. A gente busca esse recurso através de parceiros. E a gente precisa, nessa contrapartida de vocês, que vocês valorizem esse momento, valorizem esse espaço, valorizem esse projeto, para que esse recurso seja bem aproveitado. Seja bem aproveitado. E para que o nosso esforço, né? O esforço de toda a equipe que faz parte desse projeto, não seja um esforço em vão. O recurso é tramitado através do Fundo da Infância e Adolescência, através do Conselho Municipal dos Direitos à Criança e Adolescente, o CNTCA, o qual eu tenho a maior honra de estar como presidente no momento. E a gente faz essa captação de recurso durante o ano. Então, já pensando em 2024, a gente já está trabalhando, captando recurso para o próximo ano. Para que tenha certeza que no próximo ano possa continuar com o projeto. Porque sem o recurso, a gente não tem como manter o projeto. E aí eu peço, de forma de agradecimento a vocês, que vocês façam a divulgação do projeto. Vocês dêem o depoimento de vocês em favor do projeto, para que outras pessoas possam enxergar, outras pessoas possam ter conhecimento do projeto. E quem sabe está nos ajudando a manter e dar continuidade a esse projeto. Esse ano, assim como todos os outros têm sido, a gente teve grande dificuldade em atender a demanda de matrícula. E não conseguimos atender, infelizmente. Se fosse, tivesse condição de manter 100 ou 150 crianças e adolescentes atendidas, teria, estava a fila, estava lá esperando. Mas o nosso projeto só deu para a gente atender 80 e a gente manteve isso aí. Temos preferência ao pessoal que já estava na casa e abrimos as vagas restantes para o pessoal novato. E aí foi muito desafiador, porque era muita procura. Tanto no meu telefone, como no telefone das meninas, sempre aparecendo as mensagens, querendo garantir a vaga. Infelizmente, a gente não teve condição de atender a todos. E aí, buscamos tentar resolver essa questão. E o projeto Tesouro Encantado, ele vai ter uma nova edição esse ano, que a gente vai montar duas turmas, período da manhã e período da festinha, assim como acontece naquele espaço que vocês já conhecem. Esse ano, também, a gente vai montar uma turma lá do outro lado da pista, no bairro da Serraria, Colina Veito. O local ainda não está definido, mas a gente vai ter uma turma naquele espaço. Lá, para a gente atender também as crianças e adolescentes que moram do outro lado da BR. E aí, a gente pede para vocês, que vocês continuem nos incentivando, acompanhando o projeto e dando prioridade a esse espaço, porque, como há uma procura enorme, a gente sempre vai fazendo a triagem. E aquelas pessoas que a gente vê que não estão se dedicando ao projeto, não estão se adaptando ao projeto, a tendência é que a gente substitua por outra pessoa que tem que se procurar. Então, é importante que essa contrapartida de vocês, em questão de atenção ao projeto, participação do projeto, e o comportamento da criança para a gente, a eficácia da criança, ele não tem que ficar só dentro do projeto. A gente acompanha a criança também na escola que ele estuda. E se o comportamento da criança tiver de uma forma do projeto e na escola de outro, que não condiz com a realidade, aí a gente vai ter que chamar a família para poder conversar. A gente trabalha com a criança no projeto, mas não só para ela se comportar naquele ambiente do projeto. A gente quer que ela adquira um comportamento saudável, ela exerce sua cidadania, mas em todos os ambientes que ela percorre, em todos os ambientes públicos. E aí a gente tem visto alguns casos, a gente acompanhou alguns casos no ano passado, que a criança no projeto era, como dizia a minha avó, era um santo, mas na escola, a criança estava dando dor de cabeça aos professores. E aí a gente não pode... Olá, ativação. Hoje iniciamos o nosso trabalho aqui no projeto Tesouro Encantado. A versão 2023. Nossos agradecimentos a todas as famílias que estavam aqui presentes, que estão aqui presentes conosco. Nossas crianças e adolescentes, mais um ano estarão conosco. Muitas crianças chegando agora. Nossas expectativas é que esse ano o projeto saia muito, muito melhor do que saiu nas outras versões, anos anteriores. A casa cheia aqui hoje, pessoal muito animado, a equipe pronta para o trabalho. E a partir da próxima quinta-feira, a gente saiu na segunda, quinta, e nós estamos aqui, levando atividade de reforço escolar, atividade de força educativa, cidadania e o conceito para a vida que a gente leva para as crianças, e adolescentes, e a nossa cidade que é sempre breve. Muito obrigado por agradecer a Secretaria de Educação, a Secretaria de Ação Social, para todos os equipamentos do município. agradecer a Secretaria de Educação e a Secretaria de Educação, a Secretaria de Educação e a Secretaria de Educação. Bom trabalho para nós todos. A Secretaria de Educação e a Secretaria de Educação e a Secretaria de Educação.